Gente, essa música que eu vou cantar agora do meu parceiro Thier Se chama Voé, eu gosto muito Prepare a mesa pro café Esse teu cheiro de mulher que eu tô chegando Um brigadeiro de colher que hoje eu fico de voer te admirando O rosa do seu baby doll é tão bonito E o branco do nosso lençol é de levar pro céu É de levar pro céu E desse nosso jeito amalucado Você mina a direita e eu safado A gente sai provando desse mel E todo mundo vai dizer que é muito louco E só olhar sem pôr a mão é muito pouco Na hora do amor Mas eu não quero nem saber Pode acender o abajur Que eu tô voltando pra rever seu corpo no loucura Pra te comer com os olhos e o sono nas alturas E mais uma vez fortalecer as nossas juras As nossas juras De amor Eu tô voltando Prepare a mesa pro café Esse teu cheiro de mulher que eu tô chegando Eu tô chegando Um brigadeiro de colher E hoje eu fico de voer te admirando O rosa do seu baby doll é tão bonito E o branco do lençol é de levar pro céu E desse nosso jeito amalucado Você mina a direita e eu safado A gente sai provando desse mel E todo mundo vai dizer que é muito louco Que só olhar sem pôr a mão é muito pouco Na hora do amor Mas eu não quero nem saber Pode acender o abajur Que eu tô voltando Pra rever seu corpo no loucura Pra te comer com os olhos e o sono nas alturas E mais uma vez fortalecer as nossas juras De amor Eu tô voltando Pra fazer loucuras Pra te comer com os olhos e o sono nas alturas E mais uma vez fortalecer as nossas juras As nossas juras De amor Bonito